Mas a notícia mesmo que pegou esse final de semana, porque é mais uma barbaridade de injustiça, da questão da diferença de tratamento, tem a ver com racismo, tem a ver com desigualdade social, tem a ver com problemas que estão na raiz do nosso país, do nosso Brasil, que foi o que aconteceu na favela de Paraisópolis, aqui em São Paulo, vocês todos acompanharam, eu imagino, nove jovens mortos, pisoteados, jovens com idades de 14 a 23 anos, que estavam participando de um baile funk, que parece que é a polícia e o governo de São Paulo, João Dória, que gostam de chamar de pancadão. Talvez esse seja também um apelido dado ali pelas pessoas, mas é um baile funk que acontece em Paraisópolis, que reúne uma multidão, parece que chega a ter até 30 mil pessoas. Eu não sei se esses números são corretos, tá? 30 mil é muita gente, eu não sei se esses números são corretos, e também não sei se é correto o número de 5 mil pessoas que estariam na favela na madrugada, de sábado para domingo, quando houve um tumulto, ao que tudo indica, provocado por policiais, que lançaram bombas de gás lacrimogênio na multidão, e aí são imagens das pessoas já saindo correndo, ali do local onde estava concentrado o baile funk, as pessoas saindo correndo, porque começaram, então, as bombas de gás lacrimogênio e os tiros com balas de borracha. A polícia diz que isso aconteceu porque eles estavam perseguindo duas pessoas, dois homens, numa motocicleta, estes homens estavam atirando contra os policiais, e eles entraram na comunidade e se misturaram ao povo no meio do baile funk. E segundo a polícia, então, eles foram atrás desses caras, no meio do baile funk, o que não se justifica, você concorda comigo? O meio de um baile funk, desculpa, pegou, pegou, não pegou, perdeu, não é verdade? Perdeu. Outra versão que surge agora dos policiais, atenção, outra versão que surge agora dos policiais, é que uma viatura da polícia e alguns policiais, fala-se que trinta e poucos policiais estavam nessa perseguição a esses dois caras, né? Porque essa foi a primeira notícia, estavam atrás de dois caras numa moto. Depois veio uma notícia de que eram trinta e poucos, trinta e dois ou trinta e oito policiais que estavam ali naquela ação. E há uma outra versão por parte da polícia de que uma viatura teria ficado encurralada no meio da multidão e começou a ser atacada por essa multidão. E para se defender, os policiais lançaram, então, as bombas de gás lacrimogêneo, provocando a correria que foi provocada. Houve também uma versão de que a multidão correu por causa dos tiros disparados pelos bandidos, aqueles que estariam na moto. Só que quem estava lá não diz, não confirma essa versão. Quem estava lá fala que foram as balas de borracha e as bombas de gás lacrimogêneo que fizeram as pessoas saírem correndo desesperadas, entrarem em vielas estreitíssimas, uma multidão, eu não sei se tinha 5 mil, mas tinha gente pra caramba. E ali houve, nessa circunstância, os pisoteamentos de nove jovens. Vou repetir, de 14 a 23 anos de idade. A comunidade está inconformada, revoltada, é preciso a gente dizer, e aí estão as imagens de novo colocadas pelo Edu, é preciso a gente dizer que a política de segurança pública do governador João Dória vem durante todo esse ano, desde que ele foi eleito, fazendo diversas operações nesses bailes funk de periferia, porque ali seria um foco, e é, a gente sabe, de venda de drogas, de reunião da criminalidade, afinal de contas, esses eventos acontecem na periferia, e é na periferia onde estão os bandidos, mas não só, não só os bandidos estão só na periferia, como não só há bandidos na periferia. Às vezes parece que as autoridades públicas esquecem disso, e acham que é tudo a mesma coisa, e saem se achando no direito de dar tiro, de tacar bomba, de dar tapa na cara, de dar soco, de dar cacetete em cima de mulher, tem vídeo que mostra isso, parece que são vários vídeos que já estão em poder da polícia, gravados pela comunidade, todo mundo com medo. Então, Edu, vou te chamar aqui para participar com a gente. Eduardo Fale, que vocês sabem, trabalha aqui comigo no canal, está sempre me ajudando fazendo essa transmissão direto de São José do Rio Preto, olha, essa parte aí do vídeo, né, Edu, é aquela em que o policial, a gente vê que tem meninas ali, e as pessoas estão encurraladas, e o policial vai dando com um cacetete em cima de todo mundo. Eu não sei se foi nessa viela que aconteceram os pisoteamentos, talvez até tenha sido aí nessa viela, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, o Edu conversou com três pessoas, três ou quatro, né, Edu? Lá da comunidade. O que as pessoas contaram para você, Edu? Qual é o lado dessas pessoas? O que elas relataram? Relataram? Basicamente, todas elas estão com medo, eu conversei com uma das pessoas que costumam, essa pessoa costuma ir aos bailes funk, mas nesse dia não estava, e o que eles falaram é que esse tipo de abordagem da polícia é frequente, é comum, chega um dado momento, chega um horário específico, na hora que alguém decide que acabou a festa, e não tem nada de diferente, invariavelmente, as festas, esses bailes funk por lá terminam desse jeito, com uma ação da polícia. E tem outro lado também, que é o lado dos moradores. Sim. Que é absolutamente do barulho, né? A questão do barulho, porque a música se deixava até as oito horas da manhã, então você imagina, quem mora ali do lado não dorme, porque é no último. Então tem esse trabalho da polícia também, que é chamado, inclusive, pelos moradores, né? pra acabar com a festa. Mas, queridos, existem maneiras e maneiras de acabar com a festa. Você não pode falar, ah, mas olha, o barulho incomoda, eles têm que acabar com a festa. Ah, então tá bom, então chega dando bomba e tiro. É essa a solução? Inclusive, eu conversei com uma pessoa que realmente falou que não gostaria de te dar a opinião e não gostaria de conversar com a gente, especialmente porque temia o outro lado. Ele falou, eu sou completamente contra o baile funk. A minha opinião seria polêmica porque eu não concordo de jeito nenhum com a existência dele. Então eu temo, claro, falar algo sobre a polícia, mas eu também temo o outro lado, que é falar sobre, que é ser contra, me manifestar contra esses bailes, né? Então, assim, existe os dois lados. O problema é a falta de equilíbrio, né? O problema é a balança, pender mais pra uma ação violenta, justamente pelo fato de ser numa comunidade, justamente por ser na favela, onde as pessoas são menos favorecidas, onde as pessoas têm menos recursos. E por ser, Edu, o jeito mais fácil. Qual é o jeito mais fácil? É você ter a inteligência, o trabalho, pra você identificar, ficar meses ali procurando quem é o traficante, montar uma operação pra pegar os caras-chave, inclusive os caras que moram aqui no Jardim, né? Isso é muito mais difícil. O que é mais fácil? Entra lá e vai dando bomba, vai dando tiro, quem morrer, morreu. E fique por isso mesmo. É incompetente. Bruceramente, a gente pode falar que é mais fácil mostrar serviço, inclusive, nas favelas, do que mostrar serviço nos jardins. Sim. E aí, o que é mais fácil? A gente pode falar que é mais fácil, que é mais fácil. O que é isso?